vai fumando aí pessoal a impressora tá pronta ó ó também poluído ainda com as linhas mas eu vou tirar as linhas ó e aqui ó e aqui tá a fonte detalhe seu tamanho da sua fonte mesmo vai vir lá esse aqui eu copiei da biblioteca aqui tá só ramps 1.6 ou 1.4 que é igual também deles é 1.4 aqui tá o seu lcd e sacou isso aqui é que você ainda não vai ter impressora 3d mas aqui é só botar os parafusos aqui é um dois três quatro botar ela deitada mesmo que cabe tudo aqui gente tinha que tá aí se usar as medidas vai vai caber tudo sei que eu baixei da biblioteca 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 o resto eu fiz ela tá isso aqui também na biblioteca essa fiz na mão então olha só para gente resumir h assim vai funcionar o eixo x sacou vai tá fixo aqui vai botar uma chapinha aqui a madeirinha sei lá qualquer coisa ele vai puxar para cá e para lá sacou preso aqui ó uma chapinha daqui daqui até aqui pode ser não era bom se fosse uma chapinha de metal aí que não é difícil de achar ou qualquer coisa faz madeira também vai tá aprendendo aqui e aqui não prendam aqui tá esse motor tem que ficar flutuando aqui ó sacou vai tá tudo no milímetro aqui beleza ou a vamos lá o eixo aqui que o z sobe aqui infinitamente porque esse aqui não tá limitando que vai subir junto e aí aqui ó tá a mesa botei a mesa de um vidrinho esquisito aqui ó mas aqui eu teria a molinha para regular não vou fazer esses detalhes o eixo da aqui da mesa vai tá aqui vai tá um pouquinho fora de centro mas não isso não faz isso não é problema vai cortar um pouquinho para pendurar aqui a primeira camadinha o bom é que isso aqui fosse uma chapa de metal ou alumínio mas se não vai madeira também também funciona entendeu tá aqui ó que lá toca aqui para frente para trás funciona muito bem aqui o eixo o eixo z ó se compra essa esse porcão alongado aqui que vai ser na boa não preciso botar aqui aqui não só num ponto só entendeu que é tal a extrusora mk8 e pronto eu acho que só não só faltou botar os fios agora ligar a fazer as ligações os fios isso não vou fazer então tá aqui ó a fontesinha tudo certinho é isso vou mandar que eu vou pagar essas linhas excessivas aqui vou mandar é o o arquivo para quem quiser olhar aí falou